E aí pessoal, eu vou fazer um vídeo aqui para demonstrar um mp3 diferente que eu comprei para fazer um rádio estilo aqueles receivers antigos, o que eu achei interessante aqui é esse formato diferente que ele tem, é mais bonitinho, tem um acabamento mais legal e aqui nós temos todos os botões dele, aqui nós temos a parte traseira, ele tem em Bluetooth também, aqui nós temos os fios de entrada, saída de áudio, alimentação, aqui a antena que vai nele, então deixa eu dar uma ligada aqui no bichinho para demonstrar, o display dele é diferente também, como podem ver, aqui ele tem as funções de linha, que seria entrada de áudio auxiliar, no fm, aqui no cantinho, deixa eu ver se eu consigo mostrar, eu gostei muito que ele mostra até o nível de sinal da rádio, achei bem interessante esse modelo, aqui ó, e ele tem as funções linha, Bluetooth, Bluetooth e a rádio, entrada para cartão de memória, USB para pendrive, controle remoto, então pessoal esse aqui é uma das peças do novo modelo de rádio que eu quero construir, eu achei interessante filmar ele para mostrar para quem quiser comprar um, e é muito legalzinho esse MP3 aqui, então valeu galera, vídeo curto, saída de demonstração, é isso ai, curta meu canal, se inscreva nele, e aí